O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, alertou sobre a necessidade de cooperação entre países para que haja um combate efetivo à corrupção. O apoio de procuradores de outros países, como Argentina, Espanha, Suíça, por exemplo, para aprofundar as investigações da Operação Lava Jato, voltou a ser defendido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que conversou com jornalistas após a reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Na ocasião, ele explicou que a ideia de se criar um grupo faz parte de um acordo assinado em junho pelo MPF e pelo MP da Argentina para apurar em conjunto supostos crimes relacionados à Operação Lava Jato e o caso Odebrecht. A estratégia traçada é que o combate à corrupção seria feito de forma regional. O combate à corrupção não pode ser restrito aos países individualmente precisados, ultrapassam as fronteiras dos países. Essa questão com a Argentina não é a primeira força-tarefa que a gente não consegue levar à frente. Eu lembraria, a força-tarefa proposta pelo MP suíço, há um ano e tanto atrás, até hoje essa força-tarefa não saiu.